Tem um programinha mais romântico para o dia dos namorados do que um bom fundir? E se for o melhor fundir do Rio Grande do Sul, então nem se fala. Eu estou aqui com o Claudio Bonacino, que é um dos proprietários do Beer Garden, não é, Claudio? Que é esse restaurante que já tem uma tradição aqui em Porto Alegre e que agora está de casa nova, não é? Aqui pertinho da Praça Japão, com almoço ao meio-dia e os filés ficaram reservados contra Teixeira Mendes, Claudio. E o diferencial aqui, gente, desse Beer Garden da Praça Japão é que aqui nós temos o melhor fundir do Rio Grande do Sul à noite. E eu acho que não tem problema o melhor do dia dos namorados, não é, Claudio? Nós queremos convidá-los, então, para vir festejar o dia dos namorados aqui no restaurante Beer Garden. Como o dia dos namorados cai numa segunda-feira, vocês resolveram abrir também no domingo, não é? Isso. Porque aqueles que não vão poder festejar na segunda, por se tratar de um dia útil, podem festejar no domingo, é o máximo, não é? E nós vamos mostrar para vocês um pouquinho desse fundir para você ligar, reservar a sua hora, para não perder o espaço, porque fica assim, não é, Claudio? Lotado. 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 Tem que ligar para o número que está aqui no GC, reservar para o dia dos namorados e ele abre a partir de que horas, Claudio? Às 19h. Às 19h. Fica das 19h às? 23h. Às 23h e você pode ter certeza que vai estar comendo o melhor fundir de Porto Alegre. Então nós vamos mostrar esse fundir que vem em três etapas. 18h às 23h. 아 20hですか. Às 23h. todas as peins e de vocês estão aqui na sala. Se inscreva no canal Se inscreva no canal